Elisabeth I pode ter sido uma das monarcas reinantes mais famosas da história, mas desde seu primeiro suspiro até o dia em que morreu, ela foi cercada por inimigos que ameaçavam sua coroa e sua vida. Há uma alegação de que ela ainda na adolescência foi abusada sexualmente por Thomas Seymour, isso após a morte de Henrique VIII em janeiro de 1547. Seymour era irmão de uma de suas madrastas, Jane Seymour, e marido de Catarina Parr, outra esposa de Henrique VIII. Além disso, a menina sofreu com a rejeição do pai e depois com a perseguição da irmã. A infância de Elisabeth I foi um caos e marcou sua vida para sempre. Antes de irmos para o vídeo, tenho um recadinho para vocês. Bem, a partir do próximo mês, ou seja, março, quem se torna membro do canal ou assinar o apoia-se ganhará um vídeo extra semanalmente. Além disso, teremos lives exclusivas. E se você quiser estudar para o Enem, vai ter vídeo aula exclusiva e live tira dúvidas. Veja nossas recompensas, analise e participe. Te garanto, vai valer super a pena. Dito isso, bora para o vídeo. Elisabeth I nasceu em 7 de setembro de 1533. Sua mãe, Ana Bolena, foi a segunda esposa de Henrique VIII. E, mesmo tendo a meia irmã mais velha, a princesa tornou-se a herdeira do trono após o pai anular seu primeiro casamento. Porém, o caminho ao trono parecia arruinado quando a pequena Elisabeth teve sua mãe executada após ser acusada de incesto, adultério e alta traição. A filha foi declarada desde então ilegítima e com seu lugar na sucessão cassado. Seu pai casou-se com Jane Seymour 11 dias depois da execução de sua então esposa. A tragédia representou muito para Elisabeth, que, apesar de admirar o pai e não desaprovar a ação, fazia questão de, ao longo da sua infância, ostentar um pingente com o retrato de sua mãe em miniatura. Quando cresceu, chegou a usar um colar mais discreto, apenas apresentando a inicial A do nome Ana. Por um lado, o desamparo da família de seu pai deu a oportunidade da jovem crescer com a família materna, que, apesar de menos favorecida, tinha a disposição de uma educação vasta. O maior problema era a mudança de guarda, que passou por várias pessoas ao longo de sua infância e adolescência. A primeira governanta foi Margaret Bryan, que chegou a descrever a garota como dócil, esforçada e que sabia lidar com as adversidades. Bryan foi o responsável por Elisabeth dos dois aos quatro anos de idade. Porém, após o abandono paterno, Margaret solicitava ajuda dos familiares e até de Thomas Cromwell, para que Elisabeth fosse auxiliada financeiramente. Em uma carta direcionada ao membro do governo, ela escreveu, Eu imploro que você seja um bom senhor para ela, e que ela possa vestir roupas, pois ela não tem vestido nem saia, nem linho para avental, nem lenços. Em 1537, Branca Ebert foi desempenhada para cuidar da jovem provisoriamente, até que uma nova governanta fosse selecionada de maneira que pudesse auxiliar com os problemas da jovem, que na época já reclamava de fortes dores nos dentes. Em outubro, a responsabilidade da jovem foi dada a Caterine Champernone. Sobre os cuidados de Caterine, Elisabeth foi acompanhada entre os quatro anos até os dez. Nesse período, ela aprendeu a falar várias línguas. Aos seus 15 anos, seu último tutor foi Rogério Scarran, que, desconexo dos meios convencionais de ensino, preferia ensinar Elisabeth de maneira menos metódica e mais dinâmica, desenvolvendo também a comunicação social interpessoal na jovem. Quando sua educação terminou, em 1550, Elisabeth era uma das meninas mais bem educadas de sua geração, e, desde então, aos 17 anos, passava a readequar os hábitos para crescer socialmente. Quando assumiu o posto de rainha, fez questão de retribuir um amparo da família materna, nomeando diversas pessoas para cargos altos na realeza, de maneira que pudessem continuar perto dela. Mas sua vida ganhou um episódio muito estranho e triste durante o tempo em que ficou com Catarina a par. Quase tudo o que sabemos sobre este caso vem dos servos de Elisabeth. Sua governanta Kate Ashley e Thomas Perry testemunharam em resposta a uma investigação no Conselho Privado em 1549, sobre se Thomas Seymour tentou se casar com Elisabeth sem o consentimento do Conselho. Mas, afinal, qual era o relacionamento de Thomas Seymour com Elisabeth? Thomas Seymour pediu à princesa Elisabeth em casamento por carta em fevereiro de 1547, um mês após a morte de seu pai, Henrique VIII. Nessa época, ela tinha apenas 13 anos. Seymour provavelmente acreditava que se casar com Elisabeth aumentaria seu poder. Seu irmão, Edward Seymour, havia acabado de ser nomeado Lorde Protetor do Rei Edward VI, e o ambicioso Thomas provavelmente tinha inveja da posição de Edward. Elisabeth rejeitou elegantemente a proposta, dizendo que era muito jovem. Ele tinha 38 anos e era 25 anos mais velho que ela. Além disso, Elisabeth contou que estaria de luto por seu pai por dois anos. Cerca de um mês depois de receber a rejeição de Elisabeth, Thomas Seymour casou-se com a rainha viúva Catarina Parr. Catarina estava apaixonada por ele desde antes de seu casamento com Henrique, mas é possível que Thomas tenha se casado com ela para se aproximar de Elisabeth. Quase exatamente nessa época, Elisabeth começou a morar com Catarina. Logo depois, Thomas mudou-se para morar com sua nova esposa. De acordo com depoimentos dados em 1549 pela governante e companheira de Elisabeth, a partir de junho de 1547, poucos dias após a chegada de Seymour, Elisabeth começou a receber visitas matinais dele. Ele fazia como se fosse atacá-la, e ela recuava. No dia seguinte, ela levantou-se mais cedo para que ele não a encontrasse na cama. Mas quando ele chegou, ela ainda estava vestida apenas com uma camisola, e ele com uma camisola curta. Ele a cumprimentou e a estendeu a mão para bater nas costas ou nas nádegas dela familiarmente. Outra vez, ele subiu na cama de Elisabeth, enquanto ela ainda estava nela. Ela continuou a se levantar mais cedo. Se ela estivesse vestida, ele lhe daria bom dia e seguiria seu caminho. Em seus depoimentos, Cat Ashley disse que ficou preocupada com as visitas dele, e passou a se sentar nos aposentos de sua patroa no início da manhã. Mas que Seymour continuou com seu comportamento. Ela sustentou que disse a ele para ir embora, e o confrontou em uma ocasião, dizendo que a notícia de seu comportamento estava se espalhando. Seymour respondeu que ele não estava fazendo nada de errado. Em duas ocasiões, Catarina Parr juntou-se a Seymour em suas visitas matinais à menina. Na época, Elisabeth estava com 14 anos, e eles fizeram cócegas nela na cama. Em outra ocasião, Seymour lutou com Elisabeth nos jardins em um dia de outono. Com Catarina por perto, ele cortou o vestido de Elisabeth em 100 pedaços, enquanto Catarina a segurava. Não sabemos como Elisabeth reagiu. Logo após este incidente, Catarina pediu a Kate Ashley para vigiar o comportamento de Elisabeth. Ela alegou que Seymour disse ter visto Elisabeth lançar os braços em volta do pescoço de um homem em um abraço. Mas ninguém na casa tinha visto, e Ashley passou a acreditar que Catarina havia inventado para fazê-la espionar Elisabeth e Seymour. Catarina e Seymour se mudaram para Londres por vários meses, e Elisabeth não foi com eles. Quando, na primavera de 1548, ela chegou para se juntar a eles, ele recomeçou suas visitas matinais. Kate Ashley disse que repreendeu o homem novamente por ele entrar nu no quarto de uma donzela. Em junho de 1548, Catarina escreveu a Seymour, e pediu a Elisabeth que arranjasse o mensageiro para entregar a carta a ele. Elisabeth escreveu do lado de fora da carta em latim, tu não me toques. Depois apagou e escreveu em vez disso, que ele não me toque, sugerindo que seus avanços eram indesejados, mas que ela temia falar muito diretamente para ele sobre isso. Kate Ashley disse, no entanto, que Elisabeth tinha algum afeto por Seymour, e corava quando falavam dele. Finalmente, em 11 de junho de 1548, de acordo com Thomas Perry, Catarina se deparou com o marido e a enteada abraçados em um quarto sozinhos. E Catarina reagiu com raiva. Eles estavam sozinhos, ele atende em seus braços. No dia seguinte, Elisabeth foi morar com a irmã de Kate Ashley, e Catarina e Seymour foram para um castelo. Não está claro se Elisabeth escolheu partir ou foi mandada embora. Durante todo aquele verão, Elisabeth teve enchaquecas, equiterícia, problemas digestivos e menstruação irregular. Cerca de 60 anos depois, começou a circular uma lenda urbana de que Elisabeth estava grávida nessa época, mas as evidências são ridiculamente escassas e facilmente refutadas. Parece mais provável que Elisabeth tenha ficado estressada e traumatizada com a separação de sua madrasta. E claro, com a sede sexual de seu padrasto. Catarina escreveu cartas afetuosas para Elisabeth enquanto elas estavam separadas. Em 5 de setembro de 1548, uma semana após o parto, Catarina morreu. Não houve reconciliação pessoal entre Catarina e Elisabeth desde os eventos de junho. O recém-solteiro Seymour enviou seu sobrinho John Seymour para acompanhar Elisabeth quando ela se mudou logo depois. E, de acordo com Thomas Perry, Seymour disse a John para perguntar à jovem se suas grandes nádegas haviam ficado maiores. Nessa época, começaram a circular rumores de que Seymour planejava se casar com Elisabeth. Thomas Perry perguntou se ela se casaria com Seymour se ele pedisse. Ela respondeu, quando isso acontecer, farei o que Deus colocar em minha mente. Uma resposta característicamente ambígua. Thomas pensou que Elisabeth sabia do interesse de Seymour, mas que não era recíproco. Em janeiro de 1549, Seymour foi preso por tentar sequestrar o rei, casar-se com Elisabeth sem o consentimento do conselho e tentar tornar-se rei de fato. Ashley e Perry foram questionados para descobrir se Elisabeth estava envolvida. Com seus testemunhos e sua própria defesa espirituosa, Elisabeth conseguiu se livrar da culpa. E Seymour foi decapitado em 20 de março. Como as evidências de Kate Ashley e Thomas Perry foram fornecidas em resposta à investigação do Conselho Privado de 1549 sobre se Seymour tentou se casar com Elisabeth sem o consentimento do conselho, era do interesse deles parecer que haviam agido impecavelmente o tempo todo. Isso pode significar que Ashley fingiu ter ficado chocada ou tentou mandar Thomas Seymour embora. Quando na verdade pode nunca ter feito isso. Não sabemos como Catarina se sentiu. Ela estava com ciúmes, ela achava que Elisabeth era apenas uma jovem apaixonada por seu belo marido, ela viu isso como meras brincadeiras, ou ela resistiu em ver o que estava acontecendo na frente de sua face. São questões pertinentes que nunca saberemos. Parece possível que ela tenha visto isso a princípio como um pouco de diversão. E então, conforme Elisabeth amadureceu, e quando a própria Catarina engravidou, ficou preocupada que fosse algo mais sério. É possível que Catarina tenha mandado Elisabeth embora para protegê-la, pois a grávida Catarina sabia que logo entraria em confinamento e não seria capaz de impedir os avanços de Seymour. Também não sabemos como Elisabeth se sentiu. Kate Ashley disse que Elisabeth corava quando se falava de Seymour. Mas isso pode não indicar afeto ou fantasia, mas sim vergonha. De uma perspectiva moderna, um adolescente de 13, 14 anos é uma criança, e é considerado crime o que Thomas Seymour fez com Elisabeth. Mas uma jovem de 14 anos de nascimento aristocrático poderia se casar na Inglaterra a tudo, mesmo que não fosse normal consumar um casamento até os 16 anos. Não podemos concluir com absoluta certeza que Seymour abusou de Elisabeth, mas ele a visitou em estado de nudez quando ela estava de camisola, e seu comportamento foi considerado vergonhoso por seus servos. Se não podemos dizer com certeza que ele abusou sexualmente dela, podemos pelo menos dizer que ele parece ter tentado fazê-lo. Ele também pode ter tentado prepará-la para o casamento em um momento futuro. Esses incidentes de sua infância parecem ter afetado a rainha quando adulta. Pode ser que a decisão posterior de Elisabeth de não se casar tenha sido associada a esse assédio sexual, em um período crucial de sua vida. Quando ela escreveu Não Deixe Que Ele Me Toque, ela profetizou não apenas sobre Thomas Seymour, mas sobre todos os homens que ela encontraria. Como resultado das ações de Seymour, Elisabeth sabia que quando o homem a cortejasse, ele teria um olho nela e o outro no trono. E ela estava determinada a não permitir que nenhum deles pusesse as mãos nele ou nela. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho